Eu vou pedir então para o Lucas, que está pilotando o nosso Twitter aqui na TV Guarulhos hoje, para começar com o primeiro slide, que é o título Os Reais Fundamentos das Medicinas Ancestrais e da Medicina Integrativa. Pode voltar aqui para mim, por favor. Entre várias conotações do espírito antigo e ancestral, eu gosto muito de Hermes, o Trimegistro. Fala-se muito que eram três sábios, que não é uma pessoa só, mas que tinha os axiomas, os sete mandamentos, os sete axiomas de Hermes, Trimegistro, que fala da concepção do universo, e dentro dessa concepção do universo, a concepção do homem. Obviamente, existe a gênese do cosmos e a gênese do homem, a antropogênese e a cosmogênese. Obviamente que a cosmogênese é muito mais abrangente. Iniciou-se com o cosmos e aí os reinos vieram se manifestando periodicamente, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e o que a gente chama de reino ominal. A gente não acredita que o homem é um animal que pensa. Se ele pensa, ele não é animal. O animal não pensa, então ele tem o germe do pensamento, mas o homem tem o ego que o animal não tem. O animal tem a alma-grupo, a gente vê isso nas florestas, a gente percebe que todo leão tem um tipo de comportamento, todo gato tem um tipo de comportamento quando assustado ou colocado em risco, assim como as raças dos cachorros, eles andam em matilhas. Então é uma alma-grupo, o homem já tem a estrutura egóica separada do outro, do todo. Então essa estrutura egóica e a inteligência faz do homem um outro reino, o quarto reino, que é o reino ominal. Então o reino ominal, o homem, foi veio dentro dessa concepção da cosmogênese, em que vários teóricos da antiguidade, entre eles que eu gosto muito da tábua das esmeraldas, a tábua esmeraldina de Hermestre e Megistro, fala entre uma das suas leis que tudo no universo, a citação literal é, tudo no universo é vibração. Tudo no universo é vibração. Esse é o primeiro slide que eu gosto de mostrar, que é, se tem vibração, vamos colocar o primeiro slide aí, Lucas, se tem vibração, a vibração tem uma frequência. Isso é uma frequência. O próximo slide fala do axioma, que é uma premissa, o que é um axioma? Uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesmo indemonstrável, originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência, ou segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Já o princípio aristotélico da contradição diz que nada pode ser e não ser simultaneamente. Isso foi considerado desde a antiguidade um axioma fundamental da filosofia. Volta aqui para mim, Lucas. Ou seja, o princípio aristotélico de que nada pode ser e não ser simultaneamente é quebrado pela física quântica quando ela fala que um átomo pode ser onda e partícula. Onda, energia e partícula, matéria. Onda, energia e partícula, matéria. E mais, ao mesmo tempo. E mais, ao mesmo tempo.